Para finalizar, a produção agroecológica ainda é muito incipiente. Sem subvenção pública, direta ou indireta, ela possui muitas dificuldades. Estou concluindo, Sr. Presidente, e lhe agradeço muito a sua generosidade. A defesa de um sistema de produção subvencionado, como se fosse de mercado, poderá trazer miséria e êxodo rural. Realmente, o texto ainda se ressente, de um maior cuidado com os pequenos produtores. Mas se é só o que o poder público pode favorecê-los, no momento, é questão de continuar vigilante quanto à implementação dos dispositivos vagos no projeto de lei. O texto possui marcos importantes para esse acompanhamento. Estabelece 180 dias para a criação de instrumentos de pagamento por serviços ambientais. Artigo 41. Para a realização de zoneamento ecológico e econômico. Artigo 13. Parágrafo 2º. E estabelecimento de índices de inadimplência das regras ambientais. Artigo 74. E a vinculação dessas boas práticas às políticas de crédito agrícola. Artigo 77. O que se leva a entender que há comandos das preocupações da CNBB. Senhoras e senhores senadores, para finalizar. As constatações do bispo Dom Demetrio não foram realizadas por um especialista em meio ambiente, mas sim por um especialista em seres humanos, um cidadão brasileiro. Elas precisam ser consideradas principalmente pela sua biografia. Dom Demetrio procura apenas trazer lucidez a um debate em que muitos opinam sem sequer ter informação suficiente e o conhecimento do texto completo. Nosso prazo é curto. A partir do dia 11 de dezembro, grande parte dos produtores de alimentos de todo o Brasil serão criminalizados se o novo Código não for aprovado. É por isso que encaminho pela aprovação desse Projeto de Lei Complementar 30 de 2011 nos moldes do relatório aprovado nas comissões técnicas desta Casa. E elogiando muito, novamente, o trabalho dos relatores, senador Luiz Henrique da Silveira e senador Jorge Viana. O Brasil deverá a esses dois senadores uma grande recompensa pelo que fizeram em favor da sociedade.